Você tem o costume de comer algo sempre no mesmo dia da semana ou do mês? Para os italianos e fãs da cultura italiana, dia 29 é dia de comer nhoque. Eu vou aproveitar e me acomodar por aqui, porque o Vermais de hoje ensina uma receita que não é segredo, mas é um privilégio poder compartilhar aqui com você. Você já ouviu falar do nhoque da fortuna? Uma lenda que virou tradição e veio pelos imigrantes italianos para a América e que a cada dia 29 tem uma simbologia especial. Eu estou aqui com o Décio, que é um dos fundadores do Lira Tírculo Italiano de Blumenau e aqui o nhoque da fortuna virou o nhoque della nona. É, a festa em si, a lenda em si é denominada nhoque della fortuna. Agora, esse que nós vamos ver em seguida é o nhoque della nona porque é um tipo de nhoque bem caseiro, bem feito pelas nossas mães, pelas nossas avós. Então, está inserido no nosso cardápio de todo dia 29, na nossa noite do nhoque. Para a sorte comer nhoque dia 29? É a lenda, a lenda. A gente sempre torce para que seja assim. Tem nhoque todo dia 29 aqui no Lira Tírculo? É uma tradição já faz mais de 15 anos. Todo dia 29 do mês, independente de que dia caia, da semana. Às vezes a gente joga para o domingo, quando é uma segunda, mas normalmente é quarta, é quinta, é terça e tal. Nós só não fizemos janeiro, fevereiro, mas normalmente está dia 29 sim. E não é só para os associados, é também para os convidados nossos e quem gostar de curtir uma noite italiana bonita. Então, bora fazer o nhoque de lanona e você vai precisar dos seguintes ingredientes. Um pão amanhecido no leite, uma xícara e meia de farinha de trigo, um ovo, sal, pimenta e noz moscada a gosto. Uma receita para quantas pessoas? Isso deve dar para oito pessoas. Oito pessoas. Vamos para a cozinha. Vanessa, então para você ser inserida nesse contexto, vai te pegar a mão na massa. Mas usa o avental vindo do norte da Itália. Maravilha. E tem também segredos de amarração italianos? Ah, sim. Os cordões aqui para amarrar. É também uma tradição. Se você amarrar atrás, é que você está, digamos, disponível. Você está afim de um amor. Solteira. Solteira. Agora, se você amarrar na frente, assim, você está comprometido. No meu caso, vai ser na frente, então. Então, está comprometido. Casadíssima. Mais uma vez, está inserida no contexto do italiano. Então, tá. Vamos lá, então. A gente começa como, né? Então, vamos lá. Nós temos o pão aqui que passou algum tempo no leite. Picamos ele um pouquinho. Nós temos que amalgamar ele bem. Vamos usar um mixer. Pronto, está ok. Agora, nós vamos colocar um ovo. E vamos colocar o trigo. De preferência, peneira. Ele tem que ficar com qual textura, Décio? Vamos ver. Bastante mais grosso. Colocamos 200 ml de leite, mas faltou um pouquinho, né, Décio? Um pouquinho de trigo. Quanto mais? Está bom. Aqui. Olha. É uma textura que demora a cair um pouquinho da colher. Isso. Agora, nós vamos deixar ela descansar no mínimo 15 minutos. A próxima etapa é um molho de ragu à bolonhesa. Mas o Décio me falou que para abrir os trabalhos precisa de vinho. Um bom vinho. E me encarregou dessa tarefa. Porque o italiano, ele costuma cozinhar com uma boa taça de vinho? É, eu vou contar a história. O bom cozinheiro italiano diz o seguinte. Mi piace cucinare con il vino. Ale volte lo metto a ca intigo. Quer dizer, ele dizia, traduzindo. Eu gosto de cozinhar com vinho. Às vezes eu boto na comida também. Tchim, tchim. Tá certo. Tchim, tchim. Salute. E vai vinho nessa receita de agora. Vamos colocar então. Mão na massa porque tem carne e vários ingredientes agora. Anota aí. Você vai precisar de uma lata de tomate pelate. Quatro tomates picados, sem pele, sem semente. Duas colheres de sopa de bacon picados. Duas cebolas médias picadas em pedaços maiores. Um talo de salsão picado, três alhos picados, uma colher de sopa de gengibre picado, uma cenoura ralada, 600 gramas de carne moída, uma taça de vinho tinto seco, sal, pimenta, orégano e manjericão fresco. Nós colocamos aqui na Vanessa, em auxiliar, o bacon com um pouquinho de manteiga e deixamos ele aquecer e chegar no ponto. Isso na verdade eu já fiz antes, tá? Tá, então essa misturinha que vai ficar na panela. Fica aqui assim, né? Sequência. Cebola. As cebolas já estão picadas. Eu gosto delas em tamanho maiorzinho. Esse é um molho bem tradicional? Super tradicional. A bolognese, digamos que seja o mais tradicional de todos os bolhos italianos, que é servido tanto na pasta, no macarrão, quanto no nhoque. Mas é o mais tradicional deles todos. E o que a gente vai observar aqui é que é uma receita que vai muito além da carne com a massa, no caso aqui com o nhoque. Porque tem ingredientes diferentes nessa receita. E assim, ó, por exemplo, você vai ver que daqui a pouco nós vamos colocar gengibre. Não é comum colocar o gengibre. Uma mi piatti é colocar o gengibre. Dá um sabor diferente. Dá um sabor diferente, dá um picante especial. Décio, mudamos de panela pra que todos possam ver com detalhe essa preparação. E você acrescentou agora azeite de oliva, né? Isso, e você vai colocando, eu tinha colocado a manteiga antes e é sempre uma mistura boa, manteiga com o azeite, pra não queimar a manteiga. Agora foi. Então, estamos nessa sequência aqui. A cebola tá dourando. Tá dourando. Vamos lá, vamos botar o gengibre. Isso aqui também, que demora um pouquinho, a cenoura também demora um pouco. Então, vamos usar a cenoura ralada. Salsão. Depende do alho. A carne tá sem tempero. Sem tempero. Vou botar bastante sal. Então, nós vamos colocar uma determinada quantidade de vinho. Fica a critério. Uma taça. Vinho tinto, seco. O que eu gosto de botar também é o orégano seco. Esse aqui tá no ponto. Eu vou pegar tomate pelato de lata. Tá? Eu piquei em pedaços pequenos. Agora, então, eu vou baixar o fogo. Tampar. E deixar uma hora cozinhando. Depois, nós colocamos o tomate natural, do qual eu tirei a pele. Tirei a pele e as sementes, pra dar uma leve tostada. E... Folhas de manjericão, pra dar um gosto. Daqui a uma hora, nós fizemos isso e temos ele terminado. Hora de temperar o nhoque, Décio. Ó, água fervendo com um pouco de sal. Então, vamos temperar o nhoque, que nós está aqui descansando há tanto tempo. Então, vamos lá colocar. Décio, a cultura tá na mesa. É o tema da festa Itália, que vem aí daqui a alguns dias. Começa no dia 13 de junho, vai até o dia 23. E essa festa é uma festa que nasceu dentro do Lira. Você, como um dos fundadores, participou de muitas edições, de todas elas. Todas elas, todas elas. No começo, a gente cozinhava, nós mesmos cozinhávamos. E fazíamos a recepção, fazíamos o encantamento. Cantávamos, dançávamos, mas é pra criar esse elevo para a cultura italiana. Aos poucos, isso foi se agrandando, ficou um pouquinho maior. Então, houve necessidade de profissionais, realmente, assumirem isso. É o que nós estamos fazendo. A festa começa, então, no dia 13 de junho. Claro, o nhoque está no cardápio da festa, com várias atrações. E o pessoal do Lira Tírculo, empenhado, como todos os anos, pra fazer essa festa acontecer em Blumenau e oferecer pra todo o vale a cultura italiana, né? É, o que a gente sempre procura fazer nessa festa, além de mostrar a cultura, chamar a atenção pra alguma coisa diferenciada, é receber com carinho. Como realmente se fosse na casa nossa que recebêssemos os convidados da festa. Deixá-los à vontade, fazer isso uma festa e a gente se divertir também bastante. Com certeza. E o ver mais gourmet segue aqui, eu tô de olho no tempero do nhoque. Já foi sal, pimenta do reino e agora a noz moscada raladinha. Então, o nhoque é o nhoque della nona, que é a noz tradicional. Na Itália, ele se chama nhoque a casalinga. Casalinga quer dizer dona de casa. Então, é um nhoque que aproveita o pão de ontem, de anteontem, com dentro dessa sequência que nós fizemos. Ele normalmente é feito dessa forma, com a colher. É o nhoque diferente daquele que a gente compra no supermercado, que já tem um corte. Esse nhoque, ele vai ganhar um formato diferente, cada um mais um tamanho padrão por causa da colherada. Tempo de cozimento. Água fervendo sempre. Quando ele subir à superfície, normalmente ele está cozido. Chega no que eles chamam de al ponto, como é que é? Al dente. Nós, aqui, pelo nosso costume, nós deixamos um pouquinho mais passar. Então, subiu, deixa um pouquinho mais para retirar. Exato. Salute! 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 Que graça! Tem que tomar um golinho, porque faz parte da harmonização, né? Dércio? Para a gente poder provar, esse nhoque de la nona. Hum, que eu estou curiosa. Vou começar pela massa. Dércio, está muito saboroso. Está bom, né? Nossa, está bom demais. Vou pegar agora bem molhinho. O molho está sensacional. Vou finalizar essa degustação com este espiadine caprese, aprendendo várias palavras em italiano. Dércio, muito obrigada pela gentileza de nos receber, de preparar o nhoque de la nona. Fica a dica para você preparar todo dia 29. E também, conhecer aqui no Lira Tírculo Italiano de Blumenau, esse prato que é oferecido todo dia 29 do mês. E agora, arrivederci! 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 Tchau, tchau!